O Alvinegro Paulista está ativo no cenário de transferências, realizando monitoramentos, sondagens e conversas com outros clubes. Segundo as informações, a nova diretoria e a comissão técnica do Timão tem como objetivo principal equilibrar a média de idade do elenco. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Internamente, foi identificado um desequilíbrio na faixa etária do grupo, destacando a necessidade de jogadores que estejam no meio termo entre a juventude e a experiência. Alguns atletas que despertam interesse para o Corinthians em 2024 encontram-se nessa categoria, como o Rani Eric tem 26 anos, o Eric tem 26, Thiago Maia 26, Lautaro Dias 25 e o Thiago Mendes tem 21. Uma das promessas de campanha do Augusto Mello foi rejuvenescer o elenco, priorizando atletas mais jovens. Nesse sentido, o Corinthians optou por não renovar os contratos com nomes como Gil, Renato Augusto e Juliano. A ideia da diretoria alvinegra é formar uma equipe mais intensa, capaz de desempenhar tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo, com a mesma intensidade. Atualmente, o volante Ranieri é o jogador mais próximo de acertar com o timão, encaixando-se nesse perfil desejado. E aí Fiel, o que você acha da possível contratação do Ranieri pelo Corinthians? Comente aí! E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like, inscrever nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!